E aí pessoal, bom dia gente. Tô chegando aqui mais uma vez na pescaria, bastante pirarucu batendo, só que olha ali embaixo, tem até uma máquina, uma draga de garimpo, um dos passos principais pra pescar pirarucu é silêncio, e esse motorzão pelo jeito aí vai ficar funcionando o dia inteiro, daqui a pouco eles vão acelerar pra começar a trabalhar no garimpo mesmo. Ai meu Deus, mas vamos lá, se for pra me pegar eu pego, quem sabe Deus ajude a me pegar uns dois, três aqui ainda hoje. Vamos lá. Tem que ir alguma coisa, oh meu Deus, são pirarucu? Não, cachara, tá vindo do meu lado, cachara. Não, cachara. Eita cacharão, glória a Deus, cacharão meu, bonito, bonito. Eita cacharão, rapaz, já tá bom, deixa eu falar baixo aqui pra não espantar o pirarucu. Rapaz, você não tava no meu plano, eu vim aqui, não, peraí, peraí filho, peraí filho. Rapaz, não filho, não, tá calor, não joga agora não. Não, não, vem cá, vem cá. Cachara bonito lá, rapaz. Aí quando veio pro meu lado, eu ganhei caixarão. Não, 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 peraí. Calma, 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 calma rapaz. Eu vou te pesar. Tá bom, é? Olha nada, rapaz. Tá bom, rapaz, você já quebra um gai, viu? E aí, gente? Cacharão. Aqui, gente. Pichinho, vamos soltá-lo. Uma vida. Uma vida. Deixa ele respirar um pouco. O duro do cachar é que ele engole muito o anzol. Tá respirando bem. É um bom sinal. Vamos dar um rabo, acho que agora ele vai. Vou pegar você pelo rabo, peraí. Opa, é o piandão é nada querendo ir, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, tchau. Vai, gente embora. Show, vamos lá. Tô pretendendo ir lá naquela ilha. A outra vez eu perdi dois trairão ali naquela ilha. Vamos lá. Pega mais um. O que é? Mas tá cabeceando. Ah, que isso, mano. Ah, que droga. Uma piranha. Caramba. Tô colocando que era um peixe grande. Vamos lá. Piranhão. Nossa, tá toda machucada. Olha. Nossa, fisgou bem, piranha. Ó. Calma, já vou te soltar. Pai do céu. Se não tivesse levado pro enrosco, você tinha sofrido menos. Ah, gente. Vai. Joga água em mim, essa vergonha. Com a minha isca, ainda joga água. Olha o filhotinho ventivir, gente. Olha lá os pais dando comida pra ele. Já tá grandão. Outra vez que eu vim aqui, ele tava só o ninhozinho. Olha o que é o centro. Olha o filhotão. Que bonito, hein? Ah. Tá querendo voar, mas tá com medo, coitado. Ó, ó. A estincanada. E eu acho que ele tá querendo fazer o teste pra voar. Péssima ideia numa ilhinha desse tamanho. Quer ver alguma coisa aqui? Ah, eu acho que é um trairão. Se for, vou puxar ali pra baixo. Não, não. Vai passar umas pedras também. Ai, deixa eu aumentar aqui. Eita, traíram bonito, rapaz. Vem cá. 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 Escondem um pouco aqui, senão os caras já vêm... Os pescadores vêm secos em si pra catar tudo pra comer. Ó, gente. Papá Black, o cara Por isso que ela quebrou Que ela veio o rabinho da outra minha Olha como é que ela pega Eita, bichona bonita Peraí, peraí Eu não queria Eu não queria ir lá tirar Vou ter que ter uma ligadinha de boca Peraí, peraí Não me morde Cadê o pauzinho? Ah, tem um pauzinho aqui Aí Vai, vai Quieta Tá fazendo muito o alarme O barco tá passando ali Você quer morrer? Se eles pegar você, você vai Você vai pro óleo, rapaz Quietinho Rapaz, ela abre a boca Ela fecha a boca Não tem quem abre Tá Passou o barquinho, vamos lá Meu Deus De novo Chega muito lisa Vamos lá Não, eu quero te levar Ai, beleza Eu vim atrás de você mesmo Você E você Tá bom Ah Você é lisa demais Você vai acabar escapando Rapaz, pegou mesmo Essa vez eu tava com medo de perder você Calma Vou soltar você aqui Olha que bonita Olha que bonita Calma Olha que bonita Calma, calma Calma Solta o alicate Olha que bonita Olha que bonita Olha que bonita Maravilha Fico contente, rapaz Com o bichinho ir pra natureza assim Um dia eu vou pegar ela grandona, bem maior Vamos lá Vamos lá Vamos lá, ver se eu pego o outro Vamos lá, ver se eu pego o outro É um bichinho, ó Vamos lá Olha Ué O sol com um círculo em volta Oxi Olha o sol com um arco-íris em volta Nossa, coisa bonita, rapaz Olha aí, ó Tá dando pra ver, gente Ah, é um pouco bonito, não, 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 eu acho que não Ah, não, 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 eu vou escapar não Não, não, ah, cara, rapaz Rapaz, do seu Você está vendo, gente, o perigo? E eu estou sem óculos, olha Vou até mostrar para vocês Nossa, a câmera tá cheia de lama Deixa eu limpar aqui Escapou da boca do trairão e pegou aqui, olha isso A sorte pegou de lado E o pano do chapéu tava assim, pegou aqui Olha o rosto Olha isso quando tá lá Escapou da boca dele e veio reto na minha cara Isso que não é bom, gente Nunca puxar reto com a gente Vamos puxar sempre de lado Mas vamos lá, vou pegar ele Vamos lá Tchau, tchau.